Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo eu vou falar um pouco da creatina Dark Lab, se ela é boa, se ela funciona, se vale realmente a pena o investimento nessa creatina. Então se você tem as possíveis dúvidas, acompanha esse vídeo até o final, que eu vou te falar como usuário normal. Eu não sou nenhum personal, eu não sou nenhum professor de nada, eu sou apenas um rapaz normal, que treina na academia normal, e que usa creatina, usa whey, usa suprimentos para dar um gás a mais. Mas então pessoal, eu estarei deixando aqui na descrição deste vídeo, site onde você pode comprar a creatina Dark Lab com desconto, tanto na Amazon, como no Mercado Livre, na Shopee, aonde eu achar que está tendo um valor mais acessível, com cupom de desconto, eu estarei deixando aqui na descrição deste vídeo, e também no primeiro comentário fixado também para te ajudar, beleza? Mas então, eu uso a creatina Dark Lab já tem um tempo. Vou até com ela aqui, ó, é a creatina Dark Lab. Ela vem no pote de 300 gramas, eu já vi outras que vem no pacote de 1kg, mas eu optei por essas de 300 gramas, que dura pra caramba também, e porque você usa pouco, né? Geralmente o indicado é você usar todos os dias, todos os dias sem falta, até mesmo o dia que você não treina. Eu, por exemplo, eu faço academia de segunda a sexta, mas final de semana eu também tomo. E é o seguinte, muitas pessoas recomendam tomar 6 gramas, 5 gramas por dia. Eu, eu tomo uma colherzinha de chá, eu misturo com o suco ali, misturo com o suco e tomo todos os dias sem falta. E o resultado, pessoal, é o seguinte, eu tenho percebido que, pelo menos comigo, tem dado mais força, mais disposição, e também, na hora de você estar pegando peso lá, meio que dá um gás a mais também, sabe? Tipo, por exemplo, no supino reto. Às vezes, nas últimas, você está morrendo, dependendo do peso que você pegar, dependendo da carga que você pegar. Mas a creatina, ela te dá um gás a mais, ela te dá uma força a mais, te dá um impulso a mais, né? Então é bem interessante também você estar usando a creatina, né? Fora que também é indicado por vários especialistas, pessoas que realmente estudam nessa área, né? E eu, como usuário normal, também recomendo, né? A creatina da Dark Lab, ela é considerada uma das mais puras, né? Se você pesquisar aqui no próprio YouTube, você vai ver que tem muita gente falando, gente que tem, que é médico, que é personal trainer, que realmente estuda nessa área, né? Que indica também a creatina da Dark Lab. E eu, como usuário comum, normal, eu também indico ela, porque é uma ótima creatina. Existem várias no mercado, né? Mas a Dark Lab veio aí para dar um diferencial, né? Mas então é isso, pessoal. Como usuário normal, eu indico e recomendo a creatina da Dark Lab. E o indicado também, como eu te falei, é você tomar todos os dias sem falta. Até mesmo no dia que você não treina. E como eu falei, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Todos os sites onde eu achar a creatina da Dark Lab com desconto, mais barato. Que um descontinho sempre cai bem, né? Ainda mais agora no final de ano, né? Essa minha mesmo aqui já está acabando. Eu vou ter que já pedir outra, né? E eu sempre compro, pessoal. Ou pela Amazon, ou pela online, né? Online é mais prático, chega em casa geralmente em uma semana. Porque eu sou de São Paulo também, chega bem rápido. Mas é isso, pessoal. Todos os sites estão aqui na descrição. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Comenta aí embaixo também se você já usa a Dark Lab, se você recomenda ela. Ou qual a outra creatina que você usa também, que você indica e recomenda para as pessoas também. Deixe seu like, comenta aí embaixo, se inscreva no canal. Um forte abraço e até logo mais.